Mensagem de Jesus Cristo, à Luz de Maria de Bonila, no dia 22 de março, 2023, Argentina Amados filhos, A minha bênção e misericórdia infinita permanecem com cada um de vocês, meus filhos. Como pai amoroso, continuo alertando para que se preparem antes que seja tarde demais. Muitos de vocês se afastam por conta das mais inclinações, principalmente as que dizem respeito às tentações do demônio, que corroem a mente de meus filhos. Infelizmente, há uma grande falta de fé em muitos de meus filhos, o que os torna ainda mais vulneráveis a essas tentações. Neste momento, o meu Espírito Santo está presente em vocês de forma especial, para que possam salvar as suas almas. Convido-os a olharem para dentro de si mesmos e a retomarem o caminho em direção a mim. Há muitos que estão confusos e não desejam ser parte do meu corpo místico. Fiquem cientes de que eu sou o pastor das almas, e chamei meus filhos prediletos, meus sacerdotes, para serem pastores de almas à minha imagem, com amor, mas também com retidão, sem permitir o pecado. A humanidade está fragmentada em todos os aspectos. O lema atual do homem é ser mais popular e não seguir os mandamentos de Deus. A humanidade, em meio a seus avanços tecnológicos, usa a ciência para o bem, mas ao mesmo tempo, causa mal uns aos outros. Ela perdeu a equanimidade e está à beira da loucura, entregando suas ações e comportamentos a Satanás. O anticristo está andando pela terra, movendo-se de país para país, procurando aqueles que têm os mesmos ideais, projetos, ambições, diretrizes e normas que serão seguidas por obrigação. Meus filhos estão caminhando rapidamente para a aflição, enquanto são governados pelo anticristo, que controla e dirige as principais corporações do mundo. O anticristo está se movendo pela Europa para preparar sua queda na guerra. O urso tem a capacidade de levar a humanidade ao completo estado de alerta, começando pela Europa. Meus filhos estão baseando suas ações na suposta segurança que obtém do materialismo. Esta grande segurança, a economia, está indo diretamente para a grande queda. A economia mundial está caindo, filhos, não permitam ser enganados com promessas de aumento econômico, não acreditem. Filhos, preparem-se com tudo o que puderem. Precisam ter recursos para adquirir o necessário. Para aqueles que não puderem adquirir o necessário, eu mesmo enviarei uma nada à minha casa, mas meus filhos não perecerão. Filhos, o poder na terra está impondo moedas de metal e está descartando o papel que atualmente usam para adquirir o necessário para sobreviver. Isso não será adotado em todos os países, mas em grande parte deles. Convoco a humanidade a permanecer em oração, em um estado de união fraterna, e agir assim neste momento é muito importante para meus filhos. A luta pelas almas continua incessantemente, a batalha espiritual é muito forte, por isso hajam no bem. As criaturas egoístas, soberbas, imponentes e orgulhosas sofrerão ao perceber que são mais ignorantes do que os humildes e simples. A grande guerra é influenciada pelo poder do demônio. O urso age de repente causando horror. A águia voa alto com sua arma secreta nas garras, não precisa de uma grande exibição de aviões, basta um, e o terror faz seus irmãos fugirem, considerados pela águia como seus inimigos. Meus filhos, meu coração sofre ao ver o tamanho do sofrimento que estão enfrentando. Tantos se juntam a esta guerra insana, e vão lamentar ter permitido isso. Rezem, meus filhos, rezem para que o poder terreno não arraste seus irmãos. Rezem, meus filhos, a grande comoção pelos fortes terremotos de grande intensidade está chegando. Rezem, meus filhos, rezem para que quando a fome chegar, não se desesperem, mas rezem para que meus anjos lhes forneçam o alimento que irá saciá-los. Meus filhos, a minha mãe chamou vocês para colher uvas abençoadas, que são essenciais para saciar a fome. Na minha casa, mostrei a vocês, plantas que podem curar doenças. Levem isso a sério e com gratidão. Previna-se contra a doença que já está aparecendo, e que no futuro, pode afetar a pele. Meus queridos filhos, que são criaturas do bem, rezem, e fiquem em silêncio para acalmar a mente, e serem uma bênção para seus irmãos, praticando aquilo que pregam. No meio do mal que está presente em muitos corações, o bem é a luz e a luz nunca será apagada pelas trevas, nunca. No meio do deserto que queima, eu, o Senhor e seu Deus, levarei água cristalina que não só sacia a sede, mas também cura corações endurecidos. No meio dos seus perseguidores, eu, o Senhor e seu Deus, os libertarei deles. As armas não podem prevalecer contra as minhas legiões celestiais, a quem confiei a proteção dos meus filhos. Tudo o que vocês precisam é possível, se forem criaturas de bom testemunho, e seguirem meus ensinamentos, unindo tudo à fé. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu os abençoo, meus filhos, e os amo com amor eterno. Comentário de Luz de Maria Caros irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo é como um verdadeiro Pai que nos protege e ama profundamente, cuidando de cada detalhe para que não pereçamos. Somos abençoados por sermos informados sobre o que está acontecendo, e o que ainda está por vir. Aqui, o livre-arbítrio humano tem um papel crucial, podemos escolher dizer sim, eu acredito, ou não acredito, e esperar para ver o que acontece, mas talvez seja tarde demais. Devemos estar alertas, não apenas espiritualmente para não cairmos, mas também em todos os aspectos para nos prepararmos com fé. Se nos prepararmos cuidadosamente, e acreditarmos no que a Palavra Divina nos prometeu, a comida não faltará. Mensagem de Deus Pai, em 2 de dezembro de 2009 Eu, como Pai de toda a humanidade, abençoo-os, e assim como hoje perguntei, onde está o meu povo? Hoje também digo que abençoo vocês por ouvirem meus chamados. No entanto, filhos, são momentos urgentes, e preciso de uma doação total e incondicional, uma obediência total e incondicional. Nosso Senhor Jesus Cristo, em 24 de outubro de 2021, nos disse. Não quero assustá-los, mas alertá-los. Nosso Senhor Jesus Cristo, em 18 de fevereiro de 2015, nos disse. Esta batalha é espiritual, mas será seguida pela guerra. A terceira guerra mundial será o maior flagelo já visto. E se eu não interviesse nessa guerra iminente, toda a humanidade desapareceria. Mas eu resgatarei o meu povo santo, e o refugiarei no meu coração, junto com a minha mãe, para expulsar o inimigo, que já se manifesta no meio da humanidade, sem que ela tenha percebido. A Santíssima Virgem, em 13 de maio de 2013 nos disse. Amém. A Santíssima Virgem, em 13 de maio de 2013 nos disse. A Santíssima Virgem, em 13 de maio de 2013 nos disse. A Santíssima Virgem, em 13 de maio de 2013 nos disse.